Em 12 de julho de 1905, no bairro Caxambi, no Rio de Janeiro, um sujeito chamado Lima Barreto escreveu um romance, que por isso mesmo foi proscrito das universidades brasileiras, que é um romance chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Eu estou recordando algo aqui escrito em 1905, quer dizer, qualquer sujeito que tenha um mínimo de compromisso, eu não tenho nenhum compromisso com a democracia, zero. Eu tenho um compromisso com o socialismo e com a revolução, nenhum com a democracia e nenhum com a liberdade de imprensa. Nada que seja da herança do liberalismo me interessa em particular. E é absolutamente enlouquecedor observar que um recado tão simples do Lima Barreto seja absolutamente ignorado na sua totalidade por essa consciência ingênua que toma conta da militância genericamente chamada de esquerda. Diz assim o personagem do Lima Barreto A imprensa, que quadrilha! Fiquem vocês sabendo que, se o Barba Rocha ressuscitasse, agora com os nossos velozes cruzadores e formidáveis couraçados, só poderia dar plena expansão à sua atividade se se fizesse jornalista. Nada há tão parecido como o pirata antigo e o jornalista moderno. A mesma fraqueza de meios, servida por uma coragem de salteador. Conhecimentos elementares do instrumento de que lança uma mão e um olhar seguro, uma adivinhação, um faro para achar a presa e uma insensibilidade, uma ausência de senso moral a toda prova. E assim dominam tudo, aterram, fazem que todas as manifestações de nossa vida coletiva dependam do assentimento e da sua aprovação. Todos nós temos que nos submeter a eles, adulá-los, chamá-los gênios, embora intimamente os sintamos ignorantes, parvos, imorais e bestas. Só se é geômetra com o seu placete, só se é calista com a sua confirmação. E se o sol nasce, é porque eles afirmam tal coisa. E como eles aproveitam esse poder que lhes dá a fatal estupidez das multidões? Fazem de imbecis gênios. Pensem em Paulo Guedes. De gênios imbecis. Trabalham para a seleção das mediocridades. De modo que, aí o outro diz, vocês já gera. O jornal já prestou serviços. E aí o personagem de Lima arremata. De certo, não nego, mas quando manifestação individual, quando não era outra coisa que desse lucro, hoje a imprensa é a mais tirânica manifestação do capitalismo e a mais terrível também. É um poder vago, sutil, impessoal, que só poucas inteligências podem colher-lhe a força e a essencial ausência da mais elementar moralidade, dos mais rudimentares sentimentos de justiça e honestidade. São grandes empresas, propriedade de venturosos donos, destinadas a lhes dar o domínio sobre as massas em cuja linguagem falam e a cuja inferioridade mental vão ao encontro, conduzindo os governos, os caracteres para os seus desejos inferiores, para os seus atrozes lucros burgueses. Não é fácil a um indivíduo qualquer pobre, cheio de grandes ideias, fundar um que os combata. A necessidade de dinheiro são precisos, portanto, capitalistas que determinam e imponham o que se deve fazer num jornal. Como, depois de Lima Barreto, ainda alimentar ilusões sobre o exercício da profissão de jornalismo? E como alimentar ainda a ilusão da liberdade de imprensa, antes dele, também só vou recordar aqui, um outro e um outro.